A gente da nossa realizou a sua festa de Natal aqui nos nossos estúdios. Tivemos muitos amigos que por cá passaram durante muitas horas, onde não só tiveram a oportunidade de tomar um copo connosco, de celebrar, brindar, mas também de comer alguma coisa e deixar a sua mensagem de Natal gravada para os nossos amigos telespectadores. Legenda Adriana Zanotto Nós, os Panteras, desejamos a todos um santo Natal e um feliz e próspero ano novo. Merry Christmas and a Happy New Year! Olá, eu sou a Gabriela e este é o Daniel e nós estamos aqui para desejar um feliz Natal e um próspero ano novo para todos vós. Merry Christmas and a Happy New Year! Olá, sou a Inês Henriques e gostava de desejar a todos um feliz Natal e próspero ano novo. Bom dia, sou Melissa Simas, diretora da Cultura. E sou Mátia Coleia, diretora da Secretaria. Em nome da Casa dos Solos do Ontário, queremos dar aos sócios, amigos, diretores e patrocinadores um feliz Natal e um próspero ano novo. Boas festas! Olha, em primeiro lugar, eu gostava de agradecer esta oportunidade e dar parabéns à Anélia e ao César e à equipa da Gente TV. E a vocês todos que têm o prazer em ver, para mim, é o melhor programa distribuído neste país. Todos os sábados, banhando a série, um feliz Natal, um próspero ano novo. E, do fim de tudo, o que é importante é a família. Só nestes momentos que vocês estão todos juntos, põem aquelas coisas que não são importantes ao lado e celebram o momento tão feliz e tão importante. Que, começando com esta celebração de Natal e do ano novo, espero que vocês tenham um fabuloso ano de 2014. Está bem? Parabéns a todos! Paulo Cabral, de Cabral Catering, deseja a toda a comunidade um feliz Natal e um próspero ano novo. Bom dia, Rui Ferreira, em nome do Banco Espírito Santo. Em primeiro lugar, agradecer ao César e à Anélia e o convite que nos foi feito para cá estar hoje. E, em segundo lugar, desejar a toda a comunidade portuguesa e a quem assista ao vosso programa, um excelente ano de 2014, com muita saúde e bons negócios. Sou António Rodrigues, neste momento estou a falar. Desejo a todos um bom Natal, boas festas, feliz ano novo, uma boa saúde, aos meus amigos, à boa família e a todos em geral. Até boas festas! Olá, eu sou a Ana Oxoa, da Caixa Geral de Depósitos, e desejo a todos aqueles que acompanham o Gente TV um santo e feliz Natal e um ano de 2014 cheio de esperança. Olá, eu sou a Gisela, este é o Daniel e o Jason, e nós gostávamos de vos desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, da nossa família, para vocês. Boas festas! Vamos continuar a apresentar mais mensagens de Natal já no próximo programa, no último programa do ano de 2013. Agora vamos ficar aqui com a música da época de Natal, de um grupo que se juntou há muitos anos com o nome de Amor de Artista, e eles gravaram o hino de Natal. Amor de Artista, Temos o amor de Artista, neste Natal a cantar, Com o coração altruísta, para convosco o festejar. Nesta canção de Natal, unidos damos as mãos, Como gesto fraternal, procedendo como irmão. É grato compartilhar, este anseio que existe em nós. Tu vos dizia, cantar, feliz Natal a todos os dois. Tu ao carro, até há um vinho, Tu se assou, diz a madeira. Abraçamos com carinho, toda a nossa pátria inteira. Somos o amor de Artista, sempre a cantar Portugal, Fruto da vida e as crianças, Se lembrando este Natal. Somos o amor de Artista, Somos povo, somos raça, A nascer-te igual Natal, É mais um ano que passa. Feliz Natal para os que são infelizes e carentes, Para quem vive em solidão, Aos velhinhos e doentes. Um Natal de amizade, Que da paz seja o oriundo, Trazendo a felicidade, Aos povos de todo o mundo. Quero inspirar toda a terra, No seu contexto divino, Com a bondade que encerra, O berço do Deus veneno. Somos o amor de Artista, Sempre a cantar Portugal, Fruto da vida e as crianças, Se lembrando este Natal. Somos o amor de Artista, Somos povo, somos raça, A nascer-te igual Natal, É mais um ano que passa. Somos o amor de Artista, Sempre a cantar Portugal, Fruto da vida e as crianças, Se lembrando este Natal. Somos o amor de Artista, Somos povo, somos raça, A nascer-te igual Natal, É mais um ano que passa. Somos o amor de Artista, Sempre a cantar Portugal, Toda vida e as crianças, Se lembrando este Natal. Somos o amor de Artista, Somos povo, somos raça, A nascer-te igual Natal, É mais um ano que passa. Muitas caras conhecidas, Incluindo o Carlos Borges e o Nelson Câmara, Que são o do São Luso, Que vão estar connosco no nosso Festival de Inverno em Cayococco. A todos os artistas da nossa comunidade, Quero desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, Com muito sucesso e muita música para todos. Agora temos mais bons conselhos, E logo a seguir vou conversar com o António Botelho, Da Novo Horizonte, aqui na Cozinha de Gente da Nossa.